UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, esta é mais uma edição do estúdio Folha UOL em Brasília. Meu nome é Reinaldo Turuolo Jr., sou repórter da Folha. Hoje nós vamos entrevistar o ministro da Advocacia-Geral da União, ministro André Mendonça. Ministro, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui hoje, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Turuolo, o privilégio de estar aqui contigo na Folha e no UOL. Certo, ao meu lado está o repórter Felipe Amorim, do portal UOL. Bom, ministro, para começar, a gente queria abordar o tema do momento. A AGU, antes da gestão do senhor, defendia a norma do Código de Processo Penal, que diz que só se pode prender, executar a pena de um condenado depois do trânsito injulgado, ao final de todos os recursos. Na gestão do senhor, a AGU mudou e passou a fazer um entendimento mais flexibilizado dessa norma. A AGU, geralmente, ela defende as normas quando elas são questionadas no Supremo. Por que a AGU mudou de posição? A AGU tem um papel muito restrito na atuação, nas ações que tratam da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. A Constituição reservou a ela um dever, uma obrigação, que é defender a constitucionalidade das normas e das leis. Então, às vezes, as pessoas não entendem, pô, a AGU está defendendo dessa forma, não é opção, é necessidade. Por quê? Uma lei, seja ela federal, estadual ou municipal, uma vez questionada no Supremo, ela tem uma presunção de legitimidade, de constitucionalidade. E a Constituição designou o advogado-geral, concorde ele ou não, para defender essa presunção de constitucionalidade. É por isso que se diz que o AGU é o curador da constitucionalidade da lei. Então, um ato do Legislativo, não há essa opção de defender ou não defender. É uma obrigação defender. Porém, ao longo dos anos, o Supremo construiu três hipóteses excepcionais, onde o AGU pode, embora tenha essa obrigação, adotar uma postura diferente. Em primeiro lugar, quando um ente da federação invade a competência da própria União. Então, se a lei só pode ser editada pela União e um Estado e um município editam, aí sim, o AGU pode não. Nesse caso, eu não vou defender a constitucionalidade, porque se invadiu a competência da União. Segunda hipótese, quando o próprio AGU propôs a ação direta de inconstitucionalidade através do Presidente da República. Senão, ficaria uma atuação contraditória. E a terceira hipótese, é quando o próprio Supremo tem jurisprudência em determinado sentido, contrário àquela declaração de inconstitucionalidade. E, nesse caso específico da prisão em segunda instância, o Supremo, a jurisprudência atual, é de que é constitucional a prisão a partir da condenação em segunda instância. Isso nos permitiu, em caráter excepcional, adotar uma postura livre. De, aí sim, defender de forma diversa do que havia sido feito no passado, que a prisão de, em segunda instância, a partir da segunda instância, é constitucional. Então, daí a razão dessa possibilidade de mudança no caso concreto. Mas isso teve algum componente político ou foi estritamente técnico? Estritamente técnico. Nós reunimos a equipe, vimos, em primeiro lugar, se a jurisprudência do Supremo nos permitia fazer essa alteração de entendimento. Vimos que era possível. E isso nos deu liberdade técnica de fazer uma defesa que, basicamente, a minha sustentação oral, e a própria defesa que a União fez por escrito antes disso, ela é fruto muito dos meus próprios estudos como acadêmico. Ministro, e se confirmar a previsão de que o Supremo vai alterar a questão da prisão em segunda instância, o senhor acredita que tem risco no combate à corrupção, risco para a lava-jato, ou no caso dos crimes violentos, como o senhor falou, na sua sustentação oral no Supremo? É, nós vamos ter que redefinir o modelo de combate à criminalidade no que tange a persecução criminal dos ilícitos. Há um risco de haver uma maior tendência de decretação de prisões preventivas, em função dessa situação, dessa limitação, caso ela venha a ser estabelecida. Seria uma compensação? Eu não diria uma compensação, mas, quando você está tratando da criminalidade, você tem que pensar na prevenção daquele ilícito se repetir. Quando você trata da prisão a partir da segunda instância, você já tem um convencimento sobre o autor e que aquele fato ilícito realmente aconteceu. Então, você tem mais critérios, mais objetivos para permitir, naquele contexto, a prisão. Só que há situações em que o juiz é confrontado com casos concretos, onde talvez ele vá ter que adotar uma medida de precaução a mais para prevenir que aqueles ilícitos aconteçam. Se não houver segurança, e se isso não for possível também, e há um risco disso não ser possível, certamente há uma possibilidade real de alguns ilícitos voltarem a se repetir de uma forma reincidente, o que se evitaria com a prisão a partir da segunda instância. Ministro, o senhor acha oportuno o Supremo retomar essa discussão, depois de ter fixado em 2016 a jurisprudência atual? É oportuno voltar a um assunto tão polêmico agora? Ou o senhor acha que tem fundamento no discurso de parte dos apoiadores do governo, de que a retomada agora pode ser um caminho para soltar o ex-presidente Lula? Veja só, quando se põe, nós temos três ações diretas de constitucionalidade. Nós temos vários casos concretos também sendo submetidos ao Supremo que envolvem essa questão. E o Supremo, diante dessa situação, ele não toma a iniciativa. Ele acaba tendo que julgar esses casos. E havia um sentimento na Corte de que talvez o atual entendimento não prevaleceria no atual contexto. Então, essa análise de oportunidade, ela cabe ao Supremo, de avaliar isso. Esse aspecto não nos cabe julgar sob essa perspectiva. O fato é que havia vários questionamentos perante o Supremo, e o Supremo entendeu por bem fazê-lo nesse momento. A ministra Rosa Weber, que votou na quinta-feira, ela afirmou que a Constituição é claríssima ao vincular o momento da culpa, da declaração da culpa de um acusado, com o momento do trânsito em julgado, que é o esgotamento dos recursos. Ela disse o seguinte, goste eu pessoalmente ou não, essa é a escolha político-civilizatória estabelecida pelo Constituinte, de 88, e não reconhecê-la, importa reescrever a Constituição. O senhor sempre diz que não cabe ao Supremo reescrever a Constituição, que a Constituição, que o Supremo deve seguir a Constituição e as leis. O tribunal não estaria legislando se ele fizesse um entendimento diverso, como ele vem fazendo, do que está na Constituição, que segundo alguns ministros é claríssimo, que é preciso esperar o trânsito em julgado? Com a devida vênia ao entendimento da própria ministra Rosa e de todos aqueles que entendem da forma, no sentido do que ela se posicionou, não é o que eu defendi. O que eu defendi é que deve haver uma interpretação sistêmica da questão da prisão. A prisão não é tratada, no inciso próprio, da presunção de inocência. O fato da pessoa estar presa não significa que eu tenha quebrado o princípio da presunção de inocência. Se fosse assim, nem mesmo a prisão preventiva e a provisória eu poderia decretar. A presunção de inocência significa que no curso do processo, aí sim, até o trânsito em julgado, eu tenho que dar sempre a opção de tratar a pessoa, tenho que sempre tratar a opção como se inocente, a pessoa como se inocente fosse. O que não significa que eu não possa executar medidas de constrição judicial, dentre elas a própria prisão. Tanto que a condicionante constitucional para tratar a prisão é o devido processo legal. E tanto que a própria Constituição estabelece um rol de crimes inafiançáveis, ou seja, a pessoa tem que estar presa antes do trânsito em julgado. Não é nem uma opção, é uma necessidade. Certo. Mais uma questão técnica, por favor, sobre esse assunto. O senhor pediu ao Supremo que caso ele vá mudar a jurisprudência, em vez de estabelecer o trânsito em julgado, que estabeleça ali, pelo pedido subsidiário que o senhor fez, o julgamento do recurso no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que funciona ali como uma terceira instância, para que se execute a pena de um condenado. Eu não fiz esse pedido, me desculpe, Turolo. Esse é um debate que está havendo dentro da própria sociedade, à luz do que a imprensa tem noticiado. No final dos memoriais, trata-se desse... Mas o senhor acorda com essa... Dessa possibilidade. Não é a ideal. Não é a ideal. Não, eu queria só terminar aqui. Pois não, pois não, Turolo. Perdão. No final dos memoriais, o senhor aventa essa possibilidade, como uma maneira subsidiária, não que o senhor tenha defendido ao longo do processo, mas no memorial entregue na semana passada, está lá. Essa possibilidade da terceira instância, ela não está expressa em nenhuma legislação. Não. Qual que é o argumento técnico jurídico para que se defenda essa posição, já que o senhor a incluiu no memorial? Ela é uma forma de mitigação do entendimento atual. Um dos grandes riscos nesses processos que tratam de crimes é a ocorrência da prescrição. Então, quanto mais instâncias nós temos, mais eu tenho a possibilidade daquele listo ser alcançado pela prescrição. Ou seja, eu provei a culpa, eu provei o autor da culpa, do crime, eu provei que ele tem que estar condenado, mas porque o Estado não foi capaz de julgar num tempo considerado pela lei adequado, ainda assim, essa pessoa é posta em liberdade. Então, essa possibilidade é uma forma apenas de mitigar um problema maior, que são casos de prescrição em função do transcurso do tempo. Essa solução agradaria ou, ao menos, contemplaria um pouco do que a AGU pensa ou não? Não, entendo que o critério justo é a prisão após a condenação em segunda instância. Ministro, o presidente Bolsonaro, ele deve indicar dois ministros ao Supremo Tribunal Federal. E o senhor é apontado como um dos favoritos. O presidente já conversou com o senhor sobre essa possível indicação? Não. Primeiro, não há vaga. Segundo, o presidente nunca conversou comigo. Então, o que eu sei é o que vocês dizem pela imprensa. E acho que o importante é que, no momento oportuno, quem quer que sejam os nomes que ele venha a escolher, e há muitos bons nomes, sem dúvida nenhuma, sejam pessoas que contribuam com o país, com um padrão de ética, de bom comportamento, um padrão de bom conhecimento jurídico, como a própria Constituição o exige. E eu tenho certeza que, no momento adequado, ele vai fazer as escolhas que sejam boas para o país. O senhor acha que esses dois ministros, que o presidente Bolsonaro deve indicar, quando eles assumirem os cargos no momento oportuno, eles devem se mobilizar ou tentar articular uma reversão de um eventual entendimento sobre a segunda instância, caso hoje se fixe, por exemplo, a execução da pena só após o trânsito em julgado? Veja, um juiz, qualquer que seja, ele não age por iniciativa própria. É necessário que os casos venham a ele e que, nos processos que envolvam o plenário, que o próprio presidente da corte paute esses processos. Então, não cabe nem aos que estão lá em si, nem aos que, no futuro, possam chegar a essa definição. É algo que vai depender dos casos que forem chegando e de uma deliberação do próprio presidente da corte. Ainda sobre a questão da indicação ao Supremo, o presidente Bolsonaro falou que ele quer ter um ministro terrivelmente evangélico. O senhor se considera terrivelmente evangélico, como disse o presidente? E qual o senhor acha que deve ser a influência desse fator religioso na atuação de um ministro do Supremo? Vamos lá. O presidente usa essa expressão como um slogan, vamos dizer assim. Ele ouviu essa expressão da ministra Damares uma vez, numa reunião, e dali ele popularizou, vamos assim dizer, essa expressão. Então, eu não sei como defini-la na perspectiva, acho que é uma imagem que o presidente trouxe. O que eu posso dizer é de mim. Eu sou evangélico desde a infância, me considero com minha fé muito bem estruturada, minha crença em Deus, minha crença em Jesus Cristo, como aquele que morreu por mim. E o que eu penso é que essa fé religiosa aqui, tem o protestante, tem o católico, tem o espírita, ela não pode ser fator de influência na tomada de decisão. Então, qualquer que seja a religião, nós temos que, no âmbito da nossa atuação profissional, ter uma atuação no direito de forma que respeite os nortes que nós temos. Quais são os grandes nortes? O grande norte que nós temos, em primeiro lugar, a Constituição, em segundo lugar, as leis. Essa deve ser a baliza com que qualquer jurista, com qualquer advogado, qualquer magistrado, deve nortear a sua atuação. E eu tenho feito isso na AGU. Essa tem sido feita há 20 anos, eu tenho essa postura na AGU e não seria diferente fora da AGU, dentro da AGU, na iniciativa privada, na pública. É uma postura de alguém que tem que trabalhar com o direito, em qualquer que seja o ser humano, em qualquer contexto. Perfeito. Ministro, agora uma pergunta para o senhor, como ministro e também como um estudioso, que é dos temas ligados ao combate à corrupção. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, suspendeu investigações que utilizassem dados enviados pelo COAF sem uma autorização prévia da Justiça. Ele fez isso atendendo a um pedido do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que estava sendo investigado no Rio de Janeiro pelo Ministério Público. Para a AGU, e para o senhor como um estudioso do tema do combate à corrupção, essa decisão, ela prejudica o enfrentamento da corrupção? Veja, nós temos a decisão do Supremo. A AGU, como a AGU, ela não atua no caso concreto. O que está nos cabendo em função da decisão? Depois dela, também houve ali, no meio daquela discussão desse caso concreto, onde houve a decisão, houve também uma mudança da estrutura do COAF, que estava na Justiça. Ficou um tempo na economia e numa sequência. foi para o Banco Central. O nosso papel tem sido aconselhar esse trâmite dessa mudança que houve da Justiça, que foi para a economia. O ministro Paulo Guedes esteve, me perguntou sobre essa possibilidade da ida para o Banco Central. Eu vi com ótimos olhos, em outros países já é assim, que o Banco Central, dentre essas três instituições, ela é a menos vulnerável às circunstâncias políticas de momento. O Banco Central tem uma estrutura sólida, funcionários de carreira, já com uma cultura de tratar informações sigilosas, bem estabelecida. Então, nós vimos com bons olhos essa ida para o Banco Central. A partir disso, o presidente do Banco Central, o ministro Roberto Campos, nos procurou também para tentar auxiliar nessa nova reformulação que está sendo feita administrativamente no antigo COAF, hoje o IFE, Unidade de Inteligência Financeira, que é o nome dado em alguns outros países. E o nosso papel tem sido ajudá-los nessa reestruturação, ver o que pode ser aperfeiçoado e, a partir disso, tentar estabelecer uma rotina procedimental que assegure a boa condução do processo, o bom fluxo dessas informações e esse fluxo de informações que ele seja o mais alinhado com os ditâmes legais que são estabelecidos no país. Então, nós estamos hoje numa fase de readequação dessa estrutura. A partir dessa readequação, eu acho que nós vamos ter condições de avaliar melhor qual o verdadeiro impacto dessa decisão nos procedimentos e se se precisa ou não fazer alguma modulação nesse sentido. Mas a linha de corte traçada pelo ministro Toffoli, de que não podem ser dados detalhados, repassados entre a instituição fiscal e os órgãos de investigação. Isso atende o bom funcionamento das entidades de fiscalização? O que se definiu ali é que aquela remessa inicial de informações, ela pode ser encaminhada com o nome do possível, que tem uma atividade atípica, como se diz, não é nem suspeita, é atípica, com informações sobre aquela movimentação específica que aconteceu. Então, a partir disso, essa informação, em tese, sai da UIF e vai para a autoridade investigadora. O que essa autoridade investigadora tem que fazer? A partir daquilo, ela pode abrir uma investigação. Aquilo em si ainda não é uma evidência, é uma ponta inicial para se abrir uma investigação. nesse momento, nós temos dois tipos de informações. Uma é informações que eu posso conseguir abertamente, o mais aberto, o Google. Mas há outras informações de dados abertos. Eu posso saber, por exemplo, se aquela pessoa, ela tem a aeronave, são informações abertas, se ela tem imóveis, quais imóveis ela tem, se ela tem veículos, quais veículos ela tem. essa série de informações se pode ter independente de qualquer coisa. A própria estrutura administrativa e a AGU faz isso no seu dia a dia. Independente do que o senhor fala de decisão judicial. Independente de decisão judicial. A partir desses elementos que se tem, eu tenho, talvez, um último alcance de atividade. Quebra de sigilo telefônico e quebra de sigilo bancário. Então, a decisão em si, ela traz restrição no sentido de que, se caso eu queira entender a conta bancária da pessoa, ter acesso aos dados de movimentações totais bancários, além daqueles que já me foram comunicados pela UIF, esse sim eu vou ter que pedir autorização judicial. O que se está fazendo hoje é uma análise. Se essa informação, ela chega é suficiente para a autoridade investigadora dentro dos elementos que já se remete pela instituição financeira ou outras entidades obrigadas. Mas desse modo, então, por exemplo, não se pegaria uma movimentação atípica de 40 depósitos de 2 mil reais, por exemplo? sinceramente, se pega tudo que o banco manda inicialmente. Se o banco mandou isso inicialmente, como atípico, se pega. Mas aí o órgão pode detalhar esse tipo de transação de 40 depósitos de 2 mil reais para o Ministério Público, sem autorização judicial? Se veio da unidade financeira aquela movimentação, aconteceu isso como atípico, naquele dever natural de informar, sim, ela tem que comunicar à autoridade investigadora. Agora, do que consta da decisão, do que eu pude compreender da decisão, caso se queira, não, mas eu quero um espectro maior, quero saber de outras pessoas, de outro período de tempo, aí eu tenho que fazer o pedido judicial. Em outros termos, a pergunta inicial, a prática que vinha acontecendo, ela era danosa, ela era abusiva em algum sentido? Não, não posso, nem tenho conhecimento a fundo das informações, nesse sentido, o que eu posso dizer é que hoje o Banco Central está avaliando todos os procedimentos e buscando aperfeiçoar os seus procedimentos. É nesse sentido hoje que o Banco Central tem trabalhado. Entendo. O senhor é visto como ministro de perfil técnico, dentro do governo do presidente Bolsonaro e isso, às vezes, provoca crítica das redes ali, da base de apoio bolsonarista. Qual o caso que até hoje mais provocou críticas ao senhor? Eu desconheço, sim, porque normalmente às vezes essas críticas podem ser em redes sociais, né? Exato. E eu pouco acompanho as redes sociais. hoje eu tenho o Twitter muito em função dessa nova forma de comunicação, né? Então, eu passei a ter Twitter já em março desse ano, se eu não me engano. Então, eu confesso que não acompanho nem mesmo os meios de imprensa, normalmente, eu consigo, às vezes, ter tempo para acompanhar. os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. No caso do inquérito aberto pelo ministro Toffoli contra as fake news e ataques aos ministros do Supremo, a AGU se posicionou favorável à abertura do inquérito. Isso a gente percebeu que foi motivo de algumas críticas à atuação da AGU. Quais são os argumentos da AGU para defender a atitude do presidente Toffoli? Eu queria agradecer muito essa pergunta, Felipe, que é uma daquelas confusões que não se entende muito bem o papel da AGU. Se imagina que a AGU é do Executivo. É o senso comum. Mas não é assim que a Constituição diz. A AGU integra as funções essenciais da Justiça. Ela está fora dos três poderes. Ela está ao lado do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Privada. O que isso significa na prática? Nós não defendemos só os atos do Executivo. Nós temos que defender os atos do Legislativo. Por isso que nas ações diretas de inconstitucionalidade gera sem compreensão. Porque, concorde-se ou não, se tem que defender aquela constitucionalidade. Por isso que foi muito excepcional. O Supremo abriu três exceções para a AGU não defender a constitucionalidade. Isso nos atos do Legislativo. Da mesma forma, nós temos que defender os atos do Judiciário, do CNJ, Conselho Nacional do Ministério Público, TCU. Então, a abertura do inquérito, ela foi um ato do Judiciário. Baseado em quê? No regimento interno do Supremo Tribunal Federal. O que diz o próprio Supremo Tribunal sobre o seu regimento interno? Ele tem força de lei. Então, se está previsto no regimento interno e o ato encontra essa base no regimento interno, a AGU tem que defender esse ato. Qual é a possibilidade disso mudar? O próprio Supremo dizer que esse dispositivo do regimento interno é incondicional. Mas, enquanto isso não existe, a AGU deve defender os atos baseados no regimento interno do próprio Supremo. Tribunal Federal. Então, o senhor não teria uma escolha nesse caso? Não havia um caminho que a AGU pudesse dizer, como fez a PGR, a Procuradoria-Geral da República anteriormente, na gestão da doutora Raquel Dodd, ela disse que a abertura daquele inquérito, tal como tinha sido feita, tinha sido inconstitucional. Não caberia ao senhor fazer um pronunciamento nesse sentido? Não. A AGU só poderia se manifestar por uma inconstitucionalidade caso o próprio Supremo reconhecesse essa inconstitucionalidade. um tema correlato com esse que também trata de fake news e redes sociais e é uma discussão que é do momento que tem havido. O senhor é a favor de endurecer penas e criar sanções para quem difama pessoas nas redes sociais para combater o que estão chamando hoje de milícias virtuais? veja lá, o tratamento que nós como cidadãos devemos ter com o outro cidadão ele tem que ser respeitoso. Podemos fazer críticas? Podemos e temos essa garantia constitucional de liberdade de expressão. O que não significa que eu possa extrapolar os limites dessa liberdade de expressão cometendo crimes. Eu não posso acusar alguém sem prova, você é ladrão, você é corrupto. Para eu falar isso em relação a outro cidadão eu tenho que pensar dez vezes porque eu encorro na possibilidade de cometer um crime de calúnia, injúria e difamação. Então, todos nós devemos ter esse tratamento ainda que crítico, ainda que às vezes duro, mas de uma forma respeitosa em relação a qualquer pessoa. O endurecimento das penas ele visa basicamente a prevenção. Eu tenho que ter uma pena numa medida tal que previna o cometimento de ilícitos. Agora, eu não posso ter uma pena desproporcional àquele ilícito correspondente. Por exemplo, eu não posso, exemplo, grosseiro aqui, eu não posso ter uma pena para um crime de difamação na mesma intensidade que um crime de homicídio, porque são bens jurídicos distintos. Então, toda atuação que, de alguma forma, se enquadre como ilícito penal, isso tem que ser definido pelo legislador, ele vai, logicamente, ter que sofrer a pena. agora, essa definição de pena, ela também tem que obedecer um critério de proporcionalidade em relação ao bem jurídico. Então, é preciso ter muito cuidado com isso, porque se corre o risco de limitar a tal ponto a liberdade de expressão, você não pode incorrer nesse excesso, mas, de outro lado, você também não pode incorrer num outro tipo de excesso, que colocar uma pena desproporcional para algo que, às vezes, é de uma prática cotidiana de todo cidadão e que ele não tem total dimensão para medir certos limites e acabar incorrendo numa pena gravíssima sem que aquele bem jurídico seja, de fato, um bem tão impactante a ser preservado. O momento é oportuno para discutir esse assunto? Eu, particularmente, entendo que não. Eu acho que as discussões, veja, toda essa fala, fake news, manifestações na rede, é tudo muito novo para todos nós. Nós estamos numa fase em sedimentar socialmente os limites disso. Então, e está tão acalorada essa discussão que eu acho que fazer isso agora, a gente corre o risco de se exceder demais ou de não dar o devido tratamento. Para essa, veja, a comunicação em rede vai ser a realidade do século XXI. E você agir de uma forma talvez tão desproporcional, você vai inviabilizar uma liberdade de expressão que também é um direito constitucional. Questões que ainda são polêmicas, na minha modesta opinião, a gente precisa tratar com racionalidade. e quando alguns nervos estão à flor da pele, a tendência de se cometer erros é maior. Então, eu preferiria baixar a poeira, nós vermos, debatermos mais socialmente quais os limites e compreendermos isso e aí sim partirmos para uma legislação que possa prevenir condutas inadequadas em função de exageros na liberdade de expressão. O próprio presidente Bolsonaro, ele foi alvo recentemente de uma crítica muito dura do deputado delegado Valdir, que chegou a dizer que iria implodir o presidente. Nesse caso, o Planalto pediu que a AGU estude se é possível processar o deputado, vai ser tomada alguma medida judicial? Outra pergunta muito interessante que está conectada com isso que nós vínhamos falando. O deputado Valdir, ele vai à imprensa e faz essa colocação, vou implodir o presidente. O que é implodir? qual é a extensão disso? É implodir a vida ou é uma expressão política? Naquele momento, trouxe um susto. O que ele quer dizer com isso? Só a partir das entrevistas nos dias subsequentes, ele começou a esclarecer. E os esclarecimentos e as manifestações que ele trouxe eram mais no sentido eu vou implodir a imagem, vou falar coisas que vão desagradar o presidente, etc. Então, saiu daquela visão inicial de dúvida, uma implosão que podia ser mais séria, para uma manifestação crítica em relação à figura do presidente da república. A partir desse momento, para nós ficou claro que era mais uma manifestação política do que de outra natureza. E como tal, ele estaria cobertado pela imunidade parlamentar. Caberia a AGU atuar nesse caso no que parece ser mais uma questão particular ou partidária entre o presidente e o deputado? Veja, quando se faz uma afirmação eu vou implodir o presidente, pode ser só uma manifestação solta como pode ser algo que atinge a integridade física se você não tem o devido esclarecimento. Então, o presidente falou, eu preciso saber o que juridicamente acontece conforme a situação e coube a AGU fazer essa análise. Hoje está descartado uma ação eventual judicial por aquilo que aconteceu até o momento sem dúvida. Ministro, falando um pouco sobre a questão da educação, o presidente Bolsonaro publicamente disse que ia pedir ao Ministério da Educação um projeto contra o que ele chama de ideologia de gênero, que seria de certa forma limitar que as escolas tratassem da questão do preconceito homofóbico, LGBT. O senhor concorda com esse projeto de lei, com o possível projeto de lei nesse sentido? vamos por partes. Ninguém é a favor do preconceito homofóbico. E logicamente que numa escola pública você vai ter que expor um professor que está formando uma criança, um adolescente, não cabe a você ofender, agredir uma outra pessoa, ainda que seja por sua opção sexual, cor, raça, qualquer outra circunstância de opção de vida que essa outra pessoa tem. Esse é um ponto. Agora, de outro lado, também eu tenho que entender que quando eu coloco um filho numa escola pública, eu espero que questões ideológicas, religiosas, não sejam ali objeto de influência para o meu filho de 7, 8, 10 anos que estão ali. Então, eu sou evangélico, eu defendo o ensino religioso numa escola pública? Não, porque o Estado tem que ser laico, o Estado tem que ser imparcial nessas questões. Mas uma questão de combate ao preconceito, como o senhor mesmo colocou, que é praticamente consensual na sociedade, é uma questão ideológica? Não, combate ao preconceito não é ideológico, isso é respeito, cidadania, que deve ser ensinado. Outra coisa é você, por exemplo, ir para uma criança e falar que não existe só homem e mulher, que existem outros sexos. Essa é uma questão que um pai de uma criança, ele quer tratar dentro de casa. O Estado não tem esse poder de criar valores específicos dessa natureza numa criança se o pai não delegou. Por exemplo, eu posso querer que meu filho tenha ensino religioso, mas aí eu vou numa escola confissional, católica, adventista, é outro tipo. Eu posso querer que meu filho tenha determinado tipo de ensino nesse sentido. Aí eu vou numa escola, pago por essa escola e eu faço a opção. Agora, a função fundamental, o direito e o dever do Estado é de educar, não de fomentar ideologias. Agora, por outro lado, isso tem que ser visto com muito cuidado para que, de fato, não seja nem o não ensino de uma cidadania saudável, o ensino do preconceito, não é isso que se deve ensinar na escola também. Mas, nas escolas públicas, a questão da escola abordar que existem mais possibilidades além da sexualidade tradicional, isso não faz parte de superar esse preconceito que o senhor disse que é contra? Conforme a idade, sim, conforme a idade, talvez não. Eu acho, porque talvez seja interessante tratar isso por lei, porque aí vai haver um debate no parlamento para se entender melhor os limites disso. Daí, seria interessante se tratar por lei. No parlamento é o local onde há vertentes de um lado, há vertentes do outro e onde a possibilidade de, a partir de um debate social, se chegar a um ponto melhor de equilíbrio é mais provável. O senhor fez alguns pareceres, salvo engano, no Supremo contra leis municipais que tratavam dessa questão, que estavam sendo questionadas, que proibiam ali em algum aspecto que se abordasse questão de gênero em escolas e de sexualidade. Como é que ficaria a posição da AGU hoje se saísse uma lei federal nesse sentido? Ali foi porque a competência para editar leis dessa natureza é da União, não é do município. Então, foi uma manifestação por uma questão de procedimento. Por isso que o ideal é se tratar, ter essa discussão no âmbito do Congresso Nacional e aí sim se estabelecer uma base de consenso onde se preserve a cidadania, se preserve o interesse da criança, se preserve a educação. São vários valores que precisam ser equalizados nessa discussão. Ministro, o Brasil viu nas últimas semanas a questão do óleo nas praias do Nordeste. Tem ações do Ministério Público Federal que dizem que o governo foi amisso e demorou de reagir ao problema. Houve essa omissão? Como a AGU está acompanhando isso? Veja, houve a propositura de cinco ações já sobre essa questão. Acho que Sergipe, Bahia, Pernambuco, Alagoas e acho que uma segunda ação em Sergipe. Em duas dessas ações a justiça já reconheceu que não houve omissão. nas outras ações ainda está se havendo discussões, estão havendo audiências, o próprio presidente do IBAMA está indo nessas audiências para fazer o esclarecimento. Uma ação mais importante que foi, se não me engano, a segunda em Sergipe, ela é mais abrangente. Ela trata de um pedido do Ministério Público Federal para que a União, o IBAMA, as suas autarquias, eles adotem o chamado PNC, Plano Nacional de Contingência. E qual foi a decisão da justiça? A decisão da justiça foi a União já está adotando todas as medidas cabíveis para tratar do problema. Qual é a grande questão e o que a gente tem que analisar? Todo o país foi vítima de um ilícito ambiental. todo o país. Hoje, nós estamos numa fase que se divide em duas etapas. Primeiro, tentar minimizar esses danos. E a justiça tem dito, isso já está sendo feito. Está a Marinha, está a IBAMA, está o Ministério do Meio Ambiente, ICMBio, Exército, a própria Aeronáutica tem apoiado. Há uma mobilização de estruturas públicas gigante, mas diante também de um problema eu não tenho conhecimento na história de um problema similar a esse que nós estamos enfrentando na questão ambiental. Então, a primeira coisa é a justiça tem dado respaldo, tem reconhecido que todos os esforços estão sendo feitos. Agora, o dano é gravíssimo. O dano em si é gravíssimo. E o que cabe nessa segunda parte? primeiro, a Marinha, com apoio da Polícia Federal, que estão investigando. Nós precisamos identificar quem são os responsáveis pelo que aconteceu. O senhor acha que é possível chegar à responsabilização dos culpados? Principalmente se for um navio em águas internacionais, algo assim? Todo o trabalho da Marinha e da Polícia Federal é para essa descoberta. Não tem sido como a gente tem acompanhado um trabalho simples, diante da magnitude do estrago do número de navios que estavam transitando naquele período específico. Agora, posso lhe garantir uma coisa. Uma vez identificados os responsáveis, sejam eles empresas, sejam eles quem quer que seja, estejam onde estejam, no Brasil ou no exterior, nós vamos buscar essa responsabilização. Qual que é o procedimento, perdão por interromper, mas para se responsabilizar uma empresa ou um governo, um ente internacional? Uma vez identificado o responsável, nós vamos ter que estabelecer uma estratégia de atuação judicial. Se é viável se fazer essa busca judicial de reparação no Brasil ou se nós teremos que fazer no exterior. E se podendo ser estrategicamente adequado, seja por onde está essa pessoa responsável, seja onde está o patrimônio dessa pessoa responsável, nós temos que avaliar fazemos no Brasil ou fora. Se fazemos no Brasil, a Advocacia-Geral da União propõe a ação aqui. Se fazemos, é mais estrategicamente melhor se fazer fora, a Advocacia-Geral da União vai ao exterior, contrata um escritório para isso, para que essa busca de responsabilização seja feita. Uma questão prática sobre isso. O senhor mencionou que todos os órgãos estão sendo mobilizados, o senhor falou da Marinha, falou em um número grande de homens trabalhando nisso, mas a gente vê com muita frequência reportagens, e não são de um ou outro veículo, mas são de quase todos, mostrando que há praias inteiras que só estão limpas por causa da ação de voluntários. O que está acontecendo para esse grande efetivo não chegar nesses lugares onde os voluntários estão tendo que fazer o trabalho que seria um trabalho do Estado? Primeiro, graças a Deus e obrigado aqui aos voluntários. Todo país sério desenvolvido passa por uma sociedade que se engaja nas causas públicas. A resolução dos problemas públicos não é só responsabilidade do Estado, ele também demanda uma participação social. Vou dar um exemplo corriqueiro. É dever do Estado dar uma boa educação, mas quão mais os pais participam e acompanham aquela escola, a tendência é que ela seja melhor, porque há uma interação entre sociedade e Estado, há uma melhor fiscalização, um melhor acompanhamento. A mesma coisa num desastre como esse. Ele é tão extenso que, às vezes, não dá para, embora haja essa grande mobilização, estar em todo lugar a todo tempo, até porque não se tem tanta previsibilidade. O PICHE não vem pela superfície, ele acaba vindo por baixo da água. Então, os primeiros a terem contatos no final com aquela situação é a própria comunidade daquele local. E eles têm sido assim, eu fico orgulhoso de ver essas pessoas lutando para salvar o meio ambiente, diminuir esse impacto. Ao mesmo tempo, o Estado tem, sim, que a cada dia buscar estar mais presente, ser mais efetivo nesse trabalho conjunto. Ministro, mudando um pouco aqui o assunto, o presidente Jair Bolsonaro, ele costuma se consultar com o senhor para tratar de questões jurídicas? O senhor é um conselheiro do presidente? Por exemplo, na hora de escolher o Procurador-Geral da República, que foi escolhido recentemente, o doutor Augusto Aras, o senhor foi ouvido, como é que funciona essa dinâmica do governo hoje? Veja, eu não sou um conselheiro do presidente, eu sou um assessor do presidente. Eu não tenho essa pretensão e o papel de um ministro é auxiliar o presidente, é contribuir para que ele tome as decisões com o máximo de informação possível e que essas informações sejam transmitidas a ele da forma mais isenta possível. É assim que eu me conselho, tendo que dar a ele informações, informações seguras e de forma isenta. Então, em todos os contextos, inclusive nesse da questão do Procurador-Geral da República, o meu papel foi, sabendo que eu poderia ser demandado, André, a sua opinião, a minha opinião sempre foi muito técnica e pessoal, eu procurei listar os nomes que às vezes vocês mesmos faziam surgir na imprensa, nem eram alguns nomes, eu sequer conversei. Então, surgiu um nome na imprensa, a gente procurava avaliar o histórico profissional, ver se conseguia um currículo na internet, etc. Nesse caso, a imprensa acertou, né? Foi um, mas havia uns dez nomes ali que vocês colocaram, e ele me deu trabalho de... Mas, em um certo momento, a gente soube direcionar para aquilo que foi o escolhido. Pô, mas, eu não sei, Turolo, mas eu acho que até os 48 de segundo tempo, vocês ainda tinham dúvida, e eu vou ser sincero com vocês. Eu soube do nome pela imprensa. Então, foi uma decisão que o presidente amadureceu bastante ao longo do tempo, tinham ótimos nomes, ótimos nomes. E o Ministério Público Federal está muito bem representado hoje na figura do doutor Augusto Aras. desejo a ele sucesso e que seja um grande Procurador-Geral da República. Um tema, ministro, que eu sei que agrada muito ao senhor, e o senhor é um expert. Como é que a AGU tem conduzido os acordos de leniência com empresas envolvidas em corrupção hoje em dia? Como é que tem sido essa dinâmica? Ah, se eu puder, eu falo duas horas sobre isso. Até do cursos, etc. Mas, assim, em linhas gerais, de modo bem breve, o Instituto dos Acordos de Leniência, na minha opinião, foi e é até hoje o instituto mais importante para a prevenção da corrupção corporativa. Ele se baseia no modelo anglo-saxão, diferente do nosso. No Brasil, a gente tinha aquela cultura eu tenho que não posso abrir mão de nada, eu vou perseguir tudo, não vou conversar com a pessoa e vou entrar na justiça, vou punir. O que acontecia na prática? Se levava 10, 15 anos, tinha-se resultado pequeno de recuperação de valores e pouca responsabilização. Então, diante desse contexto, os acordos de Leniência, eles trouxeram um novo paradigma e hoje, sem sombra de dúvida, ao lado dos Estados Unidos, o Brasil é referência na solução negociada em casos de corrupção. Hoje, o Brasil, ele trilha um diálogo de igual para igual com os Estados Unidos que fazem isso há décadas. Tanto que, hoje, nós já temos um acordo celebrado em conjunto de OJ, AGU, o CGU e o Ministério Público Federal. Íamos celebrar junto com a França, mas a França, curioso, ainda não estava no mesmo nível de maturidade que nós estávamos já para tratar dessa questão. Os acordos são baseados em quatro pilares. Um, colaboração efetiva. Você tem que me dizer toda a verdade de tudo que você sabe. Eu digo para as empresas, é igual no confessionário. isso aqui para contar todos os seus pecados. Tem dúvida se é pecado ou não? Conte que quem vai dizer se é pecado ou não são os nós. Então, me traga todas as informações, todos os documentos que vocês têm, abram a empresa e tragam de forma organizada. Odebrecht, cerca de 300 pessoas físicas e jurídicas delatadas, Andrade Cotiex, mais de 200 e assim por diante. provas que nós não teríamos. Tudo isso chegou de forma organizada e sistematizada para nós. Alavancagem investigativa e colaboração. Segundo, recuperação de ativos. Se antes nas ações judiciais eu recuperava 10, 15%, hoje, nos casos lava-jato, o piso foi superior a 70%. em processos que se antes eu levava 10 anos para recuperar 15%, hoje eu levo 2 anos para recuperar 70%, 80%, 90%. Terceiro pilar, integridade, programa de integridade e compliance. Você errou, cometeu seus pecados, agora vamos estruturar a empresa de uma forma que seja mais difícil isso voltar a se repetir. e se voltar a se repetir essa estrutura orgânica da empresa tem que ser tal que seja mais fácil identificar e uma vez identificado você deve vir novamente a nós comunicar o que aconteceu. Quarto pilar, se nós descobrimos que você mentiu, omitiu informação ou descobriu um novo ilícito e não nos comunicou, você perde os benefícios do acordo. O que isso significa na prática? Perde as isenções de multa. Dois, vencimento antecipado da dívida. Três, você é declarada inidônea, ou seja, fecha-se a empresa. Alavancagem de informação, recuperação de ativos, programa de integridade e perda de benefícios caso se verifique a má-fé. Para finalizar, ministro, quantos acordos hoje de leniência estão em negociação na AGU? Com a AGU? Eu não estou com os números precisos, mas salvo engano nos 30 acordos. Quantos saem até o final do ano? Eu tenho expectativa de um, talvez dois. Certo. Ministro, muito obrigado por ter comparecido à entrevista. A gente agradece a presença do senhor. Eu que agradeço, Torolo, uma honra estar aqui, um privilégio. Parabéns pelo profissionalismo, pela qualidade das perguntas. Eu espero que, a partir da instigação de vocês, a gente tenha contribuído para o esclarecimento da sociedade. E, ministro, dá para saber quais são as empresas que estão negociando com a AGU a cor de leniência? Felizmente ou infelizmente, não. Infelizmente, porque eu não vou satisfazer a sua curiosidade do telespectador. Mas por que felizmente não? Porque um dos segredos do sucesso do Instituto é se preservar as investigações. Se se sabe quem é a empresa, os possíveis delatados, eles podem agir para tentar constranger a empresa a trazer todas as informações. Então, por isso, é importante, é necessário se manter esses nomes em sigilo. Muito obrigado, ministro. Obrigado. O Al Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.